Trabalhar com o home office não é uma liberdade total, não é uma facilidade total. A gente tem que pensar que home office é um desafio maior justamente por ter mais autonomia e mais liberdade de trabalhar em um ambiente fora do escritório. A tendência em você dispersar a concentração é muito grande, então é preciso ter uma disciplina muito grande e concentração para poder separar as horas do dia, separar um local de trabalho. Se você convive com outras pessoas em casa, principalmente na sua família ou se mora com amigos, é interessante essas pessoas saberem que você está trabalhando em casa para evitar interferências no meio do caminho, de forma que você perca a concentração e isso acaba atingindo, impactando a produtividade do seu trabalho, do seu serviço. Então a principal dica que eu daria para você é pensar, planejar e entender que você está trabalhando, porém no ambiente que é alternativo àquele escritório. Não é mais fácil, mas pode ser muito mais flexível e tem chances também de dar uma qualidade de vida maior para você se tudo sair conforme a gente planeja.